Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Leite gaga, por favor It's been a long time since I came around Been a long time but I'm back in town A last time I'm not leaving without you It tastes like whiskey when you kiss me I'll give anything again to be your baby doll This time I'm not leaving without you Eu quero dizer o oposto do que havia dito antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Volta minha loira, volta! Something, something about this place Something about lonely nights and my lipstick on your face Something, something about my cold and rest of the night Yeah, something about baby you and I Canta comigo Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Vem! Você e eu Essa metamorfose ambulante Essa metamorfose ambulante Eu e eu Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Nessa metávola, foz e ambulante Canta comigo! Na, 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 na Nessa metávola, foz e ambulante Nessa metávola, foz e ambulante Put your drinks up! Lady Gaga e o saudoso Raul Seixas